Oi, eu sou a Sil. Eu sou a Thaís. E eu sou a Dé. E esse é o Spill the Bean. Hoje vamos falar sobre Brooklyn Nine-Nine, a minha série favorita e a primeira série de comédia aqui desse canal. É a mesma, né? É a primeira. A gente já me ligada. A gente já fez, na verdade, eu já fiz um vídeo falando sobre a masculinidade em Brooklyn Nine-Nine. Um vídeo curtinho, bem legal. Se você quiser assistir, é só clicar aqui. E antes da gente começar, já dá like, né? Ou like no vídeo, se inscreve no canal e... É porque senão você vai acabar esquecendo e depois você vai voltar e já tem que pedir de novo, entendeu? Então, já faz. Quebra essa. Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia que se passa dentro da 99ª Delegacia de Polícia de Nova York. Ponto. É isso. É uma série bem parecida com The Office ou Parks and Recreation, também, que é dos mesmos criadores. Tem aqui todo aquele... Eu gosto muito daquela estética de ter o zoom na cara das pessoas, sabe? Assim, tem uma câmera na mão, assim... E os flashbacks. É, tipo... E, tipo, eu gosto que eles mesmos fazem umas piadas, assim, no meio, sabe? Tipo, igual o Jake fala assim, não, esse é um momento duro de matar. Ah, não, crime, nossa, que horrível. Duro de matar. E aí ele vai... Eu gosto muito da comédia de Brooklyn Nine-Nine. Sabe que antes da gente... Logo que eu comecei a assistir, tipo, no primeiro episódio, que o Boyle derruba o Muffy e pisa em cima, e aquela... Que é a abertura, né? É. Eu achei muito que ia ser, tipo, da atrapalhados, ninguém faz nada certo, sabe? Logo se provou que não é nada disso. Não, o primeiro episódio... Ainda muito competente, todo mundo trabalha muito bem, mano. Muito bem, não. O primeiro... Quase todos. Não são todos. Mas o primeiro episódio, ele já não... O começo, ele... Eu acho que também tem aquele estigma do Andy Sandberg. Sandberg, sei lá. Sandberg. Sandberg. Eu acho que tem esse estigma dele, né? Que eu não sei como uma pessoa conseguiu odiar tanto ela e amar ela tanto agora, nesse momento. Como é possível, entendeu? Porque eu acho que tinha esse estigma dele ser um idiota, sabe? De fazer séries idiotas e tal. A gente não recebe muita coisa dele, que ele foi apresentador da SNL. SNL? Não. Sardine... É. Sardine Live. E tal, durante um tempo. Então, ele tem alguma... Pode ter outra conotação em outro país, mas aqui ele tá considerado um imbecil completo, então... Sendo bem. Eu detestava ele. Na hora que eu... Durante muito tempo, eu via a carinha dela no Netflix e fazia... Ai... Tá, não vou assistir. Depois que eu assisti, eu nunca mais consegui parar. É a série que eu mais rio, assim. É, realmente. É muito boa. Não tem. Tem um monte de vídeo aí no YouTube de coisas que vão falar pra você por que amar e por que assistir essa série. A gente não vai fazer isso. A gente vai conversar sobre ela. Eu acho que a primeira coisa que eu reparei que tava diferente... Não, não é nem diferente, mas... O que eu já gostei foi que as mulheres não são aquela coisa frágilzinha e... Badass total. Superficiais, sabe? Nenê... Elas são muito fodas, velho. Muito fodas. Eu gostei muito. E aquela cena que a Rosa fala... Que tipo de mulher não tem um machado? Eu quero... Eu gosto muito dos relacionamentos que a série traz. Os relacionamentos amorosos, mas os relacionamentos de amizade também eu acho que são muito legais. Principalmente o relacionamento entre homem e mulher, que é uma característica que os relacionamentos não são sexualizados, apesar de ter um ou outro que se envolvem ali, mas de modo geral, tipo, o Jake e a Gina são amigos de infância. E o legal é que eles na vida real também são amigos de infância, os atores. Então eles são amigos de infância. O Jake e a Rosa são amigos, entendeu? Tipo super brothers que fazem as coisas juntos. É legal quando eles competem nas coisas também, né? E tal, mas os relacionamentos da série é uma coisa muito legal. É muito bem construído, né? Tipo, os relacionamentos de namorosos não é aquela coisa que você fala, ok, esse aqui tem que ficar com esse aqui, mas não tem química, mas vai ficar mesmo assim. Não. Tem toda uma construção por trás. E a amizade do Boyle com o Jake, deles todos com o Terry, o relacionamento que vai construindo com o Holt. Mano, o Holt é um que no começo é uma coisa, depois só melhora. Nossa, é sensacional. Só melhora. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A Rosa é uma personagem bissexual, né? Que depois na série tem um episódio específico que fala sobre isso e tal. Mas o legal dessa história é que ela não foi criada como uma personagem bissexual. Foi a comunidade LGBT que falou, olha, essa aqui ó, essa aqui é bissexual, ela é bissexual, ela é bissexual e tal. E aí, de tanto que eles falaram e de tantos argumentos que os criadores falaram, ok, tudo bem. E baixaram a cabeça e falaram, sim. Aí criaram um episódio super legal sobre. Não, eu achei maravilhoso. Tem que ter alguém pra representar, né? Tudo bem, tem o Holt pra representar, mas ele é um homem, então tem a parte homem. É, e o Holt é homossexual. Sim, ele é homossexual. Não tem uma representatividade bi, porque não se vê muito na TV, no cinema, enfim. Então, sim, é legal ter um personagem e não gire em torno disso. Tipo, é um personagem que acontece de ser bissexual. O Holt é um personagem que acontece de ser homossexual. Tipo, pessoas não é mais. E que é uma personagem ótima, não é uma personagem escrota que colocaram como bi, porque acontece bastante também. Também, sim. É, também. E aí, tipo, você vê que na série, ela se relaciona, eu acho que até onde eu lembro, pelo menos, os relacionamentos dela são com homens, né? Sim. Tipo, os principais, assim, são com aquele cara lá que depois fica do cabelo, que fica, que vai embora. O Pimento. Que é o Pimento, é. É, eu amo. Eu amo, eu gosto dele em Good Place. Sim, porque, mano, é o Derek. Inclusive, tem um episódio que ela vai falar com o Holt sobre o Marcos e ela tá triste e o Holt também fica triste, mas os dois estão tipo, não, porque não sei o que, né? Falando normal. E aí, depois, os dois começam a chorar porque os dois têm dificuldade de falar sobre sentimentos, mas aí um com o outro, assim. Mas agora vem a polêmica. A comunidade também aponta o Jake como sendo bissexual. Tem vários vídeos sobre isso. A cara da neve. Eu tô gostando muito disso, gente. Então, ela também aponta o Jake como sendo bissexual. E o que aconteceu foi o seguinte. Os motivos pelos quais... Tem alguns motivos, né? Que eles apontam o Jake como sendo bissexual. Eu não vou me aventurar em falar muito sobre... Bom, então vamos lá. O que que dizem sobre o Jake? Dizem que o Jake tem um afeto maior por homens, então que normalmente... Sempre que tem um cara bonito na cena, o Jake... Nunca o Jake não vai falar alguma coisa sobre. E isso eu até concordo, realmente acontece. Às vezes, quando entra um cara muito gato, o Jake sempre fica meio assim, né? Olhando e tal. O Jake tem um certo... Uma certa... Dizem, né? Uma certa queda, um certo... Não sei explicar. Por homens muito machões, por homens muito assim... Homens que representam alguma coisa, que são fortões, que tem... Entendeu? Um pouco disso. Esse é o estereótipo do homem, né? Do homem de verdade. Se você sabe mais motivos e tal, pode comentar aqui embaixo. Porque esses são só alguns dos motivos. Agora eu vou falar de um lado. Eu entendo, ou acredito que eu entenda, porque eu não sou da comunidade. Da necessidade de representatividade. E aí entra um pouco no que eu quero falar sobre. Ai, por que eu decido falar essas coisas? Tá. E aí as pessoas viam mais demais do que um vídeo falando sobre. Que as pessoas estavam completamente decepcionadas. E quando o Jake não se assumiu bissexual na série. Não diminui o fato da Rosa ser bissexual, mas o fato do Jake não ser... Entendeu? Estão entendendo a discussão? Tá, é um episódio sobre a Rosa se assumir bissexual. E aí vai chegar o homem branco e fala... Eu também sou bissexual. Aí, exatamente. Então eu não sei se... Tipo, pode ser no futuro talvez, mas não sei se esse era o momento de qualquer forma. Eu também acho que não era o momento. Eu acho que... Tudo bem, pode ser que ele seja. Pode ser que... Eu vou fazer essa pesquisa, mas... Pode ser que ele seja. Pode ser que ele tenha todas as características, sei lá. Que também ele ter os trajetos e ter as características não significa que ele seja. Pronto. Exatamente. Não significa. E tipo, acho importante, se for, ótimo. Sim, lógico. Mais de um personagem bissexual numa série, tipo, quanto isso acontece, sabe? E agora eu vou falar porque que eu acho que o Jake não... Que eu acho que vai ser uma cagada se o Jake for bissexual. Porque assim, como uma mulher hétero cis, é muito importante que os homens héteros entendam que tudo bem você não ser o estereótipo da masculinidade fudida, do duro de matar. Tudo bem você não ser assim. Isso é um problema muito grande, assim, entendeu? As pessoas têm que entender. E por que que eu acho que o Jake ser bissexual atrapalha? O Jake tem um papel muito importante nessa mudança de paradigmas com masculinidade e com relacionamentos homem-mulher, no caso cis e hétero e tal, tal. Porque ele mostra que é possível você ser diferente, que é possível você ter outro tipo de comportamento, que é possível você não ser provedor, que é possível você ter a sua parceira querendo ser mais que você e você fazer top, seja mesmo, hein? Tô lá em todas as coisas. Pode deixar, viu? Opa, não vejo mais. De tão pequenininho que você virou, sabe? Tudo bem, ele apoia a Amy com uma ferocidade que é lindo de ver, sabe? E é tudo que a maior parte das mulheres quer, ela quer que tenha esse apoio. O Jake não é perfeito, em nenhum momento ele é pra ser perfeito. Mas ele tá ali e ele serve como, se ele é hétero, ele serve como esse espelho que o homem olha e fala, mas eu não sou assim. Mas existe alguém que pode ser assim, existe isso que pode ser assim. Então, eu acho que o Jake, quando você põe um homem bissexual, você tira essa representatividade do homem hétero. Ah, não precisa. Tudo bem. Mas pode não precisar no mundo, enfim. Mas dessa diferença. Você tá entendendo o que o grande Zé? O que não precisa, eu entendi. O que não precisa é uma representação de um homem hétero, branco, cis, etc, que é escroto. Porque isso daí a gente já vê em todos eles, né? Exatamente. Não pode generalizar todos eles. É. Infelizmente, atualmente tá difícil não generalizar. É. Então, assim, eu entendo que... Se você não é assim, comenta aqui. Mas não vai comentar que nem pode generalizar. É uma representação positiva do homem hétero, que o homem hétero não precisa ter representatividade em nenhum lugar nenhum. Por isso que é importante ter um cara não escorrego ali. Música 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 Música